E aí rapaziada, tudo certo? Mano, se você não me conhece, meu nome é Algo Reis Se você já conhece, muito obrigado por estar aqui de novo Rapaziada, começando o vídeo novo Esse é um vídeo mais quietinho, tá ligado? Sem moto, trocando uma ideia, passando notícia E eu quero falar um negócio de sério com você Primeiramente, rapaziada, eu quero falar sobre o resultado da rifa da Tio Dayzinha Que eu fiz por apenas 10 reais, mano Pra quem não sabe, pra quem se perguntou Sim, eu sorteei essa moto Porém, essa moto foi sorteada por um menino Que ele tinha, se eu não me engano, era 15 anos de idade, mano Todo mundo pergunta, Hugo, eu sou menor de idade, eu posso participar? Sim, você pode participar Mas como o prêmio é uma moto e moto Só maiores de idade pode ter e habilitada O pai dele preferiu o dinheiro Então eu fui e transferi o dinheiro pro ganhador E fiquei com a moto Como aqui em casa eu tenho já 6 motos Eu não posso ficar com essa moto Eu resolvi rifar essa moto a 10 reais Mano, essa rifa foi um sucesso Demorou menos 2 dias pra ser encerrada E eu sorteei ela hoje, dia 28 do 11 Pela Loteria Federal Vou mostrar pra vocês aqui o site da Loteria Federal Certo? Vou mostrar pra vocês o resultado aqui O site da rifa, desculpa Vou mostrar pra vocês o site da rifa E mano, acompanha aí, rapaziada Resultado aqui, ó David Santos, número 174 Fechou, rapaziada? Ganhou a moto e um LS2 Mostrando aí a data pra vocês Dia 28 do 11, fechou? O sorteio saiu, era 7h30 da noite Rapaziada, deixa eu passar alguns recados pra vocês Sobre algumas mudanças que eu quero fazer aqui no canal A primeira eu já falei pra vocês, vou repetir pra quem não viu o vídeo Estou gravando esse vídeo de uma câmera profissional Uma T5i Vou mostrar pra vocês aqui, ó Estou investindo bastante, rapaziada Na qualidade de imagem e som Comprei até um microfone externo Mas o microfone está sem pilha E eu preciso comprar a pilha E aqui na quebrada não vende Eu vou precisar ir lá no centro Pra comprar uma pilha de qualidade Mas mano, eu estou investindo bastante em qualidade no canal Queria que você deixasse seu feedback É... Mano, tô gostando Mano, não tô gostando Mano, muda isso Mano, muda aquilo Porque a gente... Mano, eu tô focando no YouTube Tô investindo bem, entendeu, rapaziada? Tô investindo bem E eu quero que vocês falem Mano, você tá indo pelo caminho certo Tá ruim isso, tá ruim aquilo E mano, eu postei um vídeo, rapaziada Vou até colocar aqui o vídeo que eu postei Hugo Reis Eu postei um vídeo dando fuga Esse vídeo deu até uma visualização legal Gostei daquele vídeo Mas... Eu gostei do pessoal falando assim Eu gostei disso, eu gostei disso E... Depois desse vídeo Logo em seguida O Lincoln Detona Eu acho que você conhece o Lincoln Detona É... Ele postou que ele foi viajar E tomou mais de 10 mil reais em multa E eu fiz um vídeo falando disso Que é esse vídeo aqui, rapaziada Se você for no meu canal Você vai ver Lincoln Detona tomou mais de 10 mil de multas E nesse vídeo Eu falei sobre o acontecido Dei a minha opinião E deixei um campo Pra vocês darem a sua opinião também E esse vídeo foi muito bem aceito Pela rapaziada Falou Nossa, Hugo Legal esse formato de vídeo Que você tá fazendo Você tá fazendo como se fosse O Davidson Alves Que faz notícias do funk Mais do grau Esse projeto de vídeo Eu já tentei implementar aqui no canal Já faz bastante tempo E... Só que no começo não deu certo Quando eu fiz Eu tinha feito dois vídeos Sobre esse... Tipo, nesse nicho assim Só que o vídeo não vingou O pessoal não gostou, tá ligado? Só que agora eu postei de novo Um vídeo assim Que foi esse do Lincoln O pessoal gostou Porque eu odeio a informação Certo? De uma pessoa que é tipo assim É... É um digital influência É uma pessoa relativamente legal Importante E... Deixei pra vocês deixarem A sua opinião também Esse vídeo foi bem aceito Vamos ver com quantos likes ele tá Além dos likes Do like nem olho muito Eu vejo mais os comentários Da rapaziada Vai bater dois mil likes E o comentário da rapaziada Ficou bem legal Entendeu? Eu gostaria de saber Se vocês querem que eu continue Com esse tipo de vídeo, mano Trazendo notícias que eu vejo Tipo assim Ah, lançou uma nova XRE Um exemplo Lançou a XRE 2021 Mudou isso, isso e isso Qual que é a sua opinião? Eu dou a minha opinião Tá ligado? Ah, aconteceu isso com o Lincoln Detona Um exemplo Aí eu vou Opino Deixa que vocês deixem a sua opinião também Mas isso não vai interferir Os vídeos de grau Os vídeos mudando as motos Os vídeos mexendo E etc Igual hoje, mano O Lincoln Tá acontecendo bastante tragédia com ele, né? Ele foi viajar Ele está no Rio de Janeiro, mano E ele acabou tomando Uma garrafada na cabeça, rapaziada Pra quem não sabe O Lincoln já é parcialmente surdo De um ouvido Ele sofreu um acidente antigamente E ele bateu a cabeça Se eu não me engano Ele estava com um fone Alguma coisa assim Só sei que ele bateu a cabeça No chão Estava parcialmente mudo de um... É, surdo de um ouvido Mudo de um ouvido é osso Ele não escuta muito bem de um ouvido, mano E ele foi tomar uma garrafada na cabeça Segundo ele Ele postou nos stories Que ele estava separando Uma briga de dois cachorros E o outro cara foi separar a briga Tacando uma garrafa, mano Quem taca uma garrafa Pra separar uma briga E acabou pegando nele Sangrou bastante Eu não vou colocar as fotos Porque... O YouTube não gosta de sangue Então... Esse vídeo não vai ser postado Se eu colocar as fotos sangrentas Mas... Mano Parece que quanto... Às vezes vai acontecendo Uma desgraça Uma de cada... Uma atrás da outra, sabe? Meio complicado É... O que vocês acham sobre isso? O que vocês acham sobre o canal? O que vocês acham sobre esse estilo de vídeo? Eu quero saber a opinião de vocês Por favor Me falam Hugo, tá legal Um vídeo por dia Tô gostando Tô maratando no canal Quando eu pego pra assistir Eu assisto dois, três vídeos Porque o canal tá da hora Hugo, eu não tô gostando Tá muito vídeo Os vídeos tá chato Pode falar, entendeu? É... Desde que você não me ofenda Não ofenda o Lincoln Não ofenda a polícia Não ofenda ninguém, mano Eu quero que você sempre Exponha a sua opinião, entendeu? Você não pode expor a sua opinião Zoando outras pessoas É... Maltratando Humilhando, entendeu? É isso Gostaria que você se inscrevesse no canal Pra me ajudar, rapaziada Se você puder fazer isso Ficar muito feliz Estamos na meta De bater 100 mil inscritos Esse ano Vamos ver quanto a gente já tá Acho que esse ano não vai dar Infelizmente Acho que esse ano não vai dar Estamos em 76 mil inscritos, mano É muita coisa Tô muito grato por esse número Mas vamos buscar 100 mil Isso, rapaziada Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.